Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu cheiro, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu desejo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Obrigado.